Cheguei meu filho Ai meu Deus e Deus Ai que saudade do meu filho Eu não vim correndo do meu filho A saudade foi grande Já voltamos Eu já dormi papai Eu já liguei pra você papai Acorda meu filho Olá família Meus amores Mais um dia pra vocês Mais um daily vlogs Nessa rotina de vídeo todo dia em julho Já tô aqui ó Acordei já tô com o Arturzinho no colo Gente Olha o Arturzinho aqui gente No colo do papai Tava ali abusando no colo da mamãe Papai pegou E agora tá aqui quase dormindo no colo do papai O menino que gosta de colo O meu tio do céu Esse menino gosta de colo Gosta aqui do colinho do papai Gosta do colinho do papai Do papai, do papai, do papai O Arturzinho Coisa mais linda Olhando pro papai Cantando pra ele Olha só que menino lindão Esse é o meu filhão Tá vendo gente? Olhando pro papai Ali atrás Tá a dona Jaqueline Bem plena Olá família Estou aqui morrendo de sono Mas eu vou ter que levantar Levanta o papi Bem plena Olha Respondendo o povo Fica ali dando um coraçãozinho E respondendo ali Vocês gente E aí vamos pra mais um dia Hoje eu vou comer Meu cuis cuis Vamos comer o cuis com o papai? Bora A mamãe vai fazer um cuis Pra os chicletinhos E chicletinhas lá do outro lado E a gente vai se aproveitar E comer o cuis que a mamãe vai fazer pra vocês Não é meu filho? Oi gente Modesta parte Tem muita gente dizendo que parece comigo Mas não gente Meu filho é lindo Eu pareço Eu não vou usar o termo Mas eu pareço o cagando Não gente Olha aqui Coisa mais linda Olha Olha pra elas Olha pra elas Olha pra elas Não gostou não Peraí que eu vou passar pra mamãe Viu? Peraí gente Toma E gente Hoje Eu vou ver se a gente acha o mercado aberto A gente vai ter que ir na rua agora De manhã No mercado Ver se a gente acha o mercado aberto Pra comprar alguma coisa Porque acabou tudo Não tem nada aqui de compra Tem que comprar algumas coisinhas Então a gente vai no mercado também E a gente vai levar vocês com a gente Viu? E eu vou fazer um cuscuz simples Tá? Um cuscuz bem simples Que é bem popular aqui do Nordeste Aí se vocês quiserem um cuscuz mais aprimorado Cuscuz paulista Um cuscuz com banana Um cuscuz diferente Vocês comentam que eu faço pra vocês Tá bom? Mas é bem simples É bem rápido fazer Eu vou fazer o cuscuz pra vocês verem Porque teve gente que falou Já que ensina a fazer o cuscuz É tão prático gente É tão simples Mas eu vou ensinar pra vocês Viu? Tá bom? Então vem com a gente Que o nosso dia está só começando Assim Cheio de disposição E aí vem alguém por aqui abusar Vem a cara Então vamos com a gente acordar Vamos ver o que a gente faz hoje A Arthurzinha está ali no colo do papai Eu vou fazer o cuscuz Beijo Meu Deus Então meus amores Então meus amores Vamos fazer aqui o cuscuz Eu vou usar a farinha de milho flocada Que a gente chama de flocão Qualquer uma das suas preferências Tá? Vamos usar açúcar Sal E farinha Aqui eu vou usar farinha de mandioca Que faz o cuscuz Que prepara o cuscuz Mas você pode usar em casa Maisena Tá? Você pode usar um pouquinho de maisena Eu sei que muita gente não conhece isso De fazer o cuscuz Colocando maisena Ou farinha de tapioca Mas só que É um segredinho meio da minha mãe Quando a gente faz cuscuz A gente coloca ou maisena Ou um pouquinho de tapioca Que é o que a gente faz O que faz o beiju Que faz a tapioca Então é uma taticazinha Porque o cuscuz fica mais macio Então vou ensinar pra vocês agora Eu vou fazer meio pacote Porque é só pra mim Com o torre Não precisa ser um pacote todo Eu vou colocar aqui na vasilha Meio pacote Do flocão Da farinha flocada Meio pacote Vou colocar E água, né gente? Que precisa também Vou colocar Uma colherzinha de Uma colherzinha de sobremesa Rasa de açúcar E vou colocar E vou colocar Um pouquinho de sal Ficou ao seu critério O tanto de sal que você quer Vou colocar esse tantinho aqui De sal Aí você mistura E você coloca Um pouquinho da farinha de tapioca Tá? Que é de fazer o beiju Você coloca Uma quantidadezinha Eu vou colocar também Uma colher Meia colherzinha Uma colher rasa De sobremesa E vou mexer Eu vou colocar mais um pouquinho Porque quanto mais você coloca O maizena Ou a farinha de tapioca Ele fica mais macio Eu vou colocar mais um pouquinho Esse é um segredinho nosso Passam e me diz os resultados Tá gente? Manda foto pra mim lá no direct Como vocês sempre fazem E vocês vão ver Se ele vai ficar mais macio Tem um outro cuscuz também Gente Que a gente faz lá no interior Que é passado na peneira Ele é com fubá de milho Que é aquele fubazinho Que faz mingau Se vocês quiserem também Que eu faça esse Passa na peneira e tudo Aí vocês me falam Que eu faço aqui pra vocês Aí eu vou colocar agora A água e vou mexer Deixar ele bem molhadinho Eu gosto de deixar ele bem molhadinho Porque a gente deixa um tempinho Ele reservado Uns 5 minutinhos E depois ele tá bem molhadinho Derramei tudo aqui Tem que ser eu, né? Um pouquinho Eu gosto de deixar ele bem molhadinho Eu gosto de deixar ele bem molhadinho Mais um tiquinho Ah, já que tá muito molhado Mas é porque eu gosto do cuscuz Eu não gosto dele sequinho Eu gosto dele bem fofinho Olha, tá bem molhadinho Aí eu vou reservar Vou deixar aqui Vou tampar Quando for daqui uns 5 minutinhos Já tá pronto pra colocar no cuscuzero E eu mostro pra vocês E eu derramei aqui Então, por enquanto Eu vou fazer aqui Colocar a água do café no fogo Fazer um café pro torre Porque eu não tô tomando esse café Gente, eu tô tomando desse café em nada Então vai ser bem um pouquinho de café Só pra o torre mesmo Tá bom? E o cuscuzero, gente Vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó Foi o que veio O kit da panela O kit de panela Que eu comprei O cuscuzero Não é, na verdade, esse Tá? Quem é aqui do Nordeste Mesmo sabe Que o cuscuzero não é esse Só que esse conjunto de panela Ele vem assim, ó A vapor É porque a panela é vapor Então a gente começou A cozinhar Com ele Com essa panelinha E ficou ótimo o cuscuz Então eu não precisei Comprar um cuscuzero Então eu tô usando ela A panelinha E eu vou mostrar pra vocês Como é que fica o resultado Tá bom? Então, daqui a pouquinho Tá pronto Tchau Então, gente Ó Já passou 5 minutinhos E ele ficou bem molhadinho Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui Na panela E vou mostrar pra vocês Depois do resultado A panelinha Eu só vou agora Ajeitar assim Pra ficar certinho Não precisa botar força não Na colher não, viu, gente Pra não Porque senão ele amassa Ele não fica bem cozidinho É bem de leve Ajeitar assim na panela Então se você não tem Um cuscuzero em casa Você pode pegar Uma panela de vapor Que dá pra você fazer O seu cuscuz, tá? Porque tem lugar Que é difícil achar cuscuzero, né? Tem, acho que fora do Nordeste Não sei se acha assim não, gente Pronto Agora é só ir ao fogo E quando ele começar a cheirar Começar a soltar o cheirinho Do cuscuz Ele já tá quase pronto Gente, ele já está pronto Daqui a pouco eu vou tirar ele Colocar num pratinho Pra vocês verem como ficou E vou agora fritar Um zoiudo Vou fritar ovo Pra comer cuscuz com ovo Então, olha o ovo Gente, eu gosto de fritar ovo Só com margarina E um pouquinho de óleo Viu? De preferência Às vezes eu gosto de fritar Só com margarina mesmo Fica mais gostoso Gente, tá aqui O nosso cuscuz Ficou prontinho Vou dar uma cortadinha Aqui pra vocês verem Ó Ele fica bem macio Por conta Da maisena Ou a farinha De fazer beiju Ó Que delícia Agora eu vou comer Aqui tá o ovo Aqui ó Nosso café O meu já fiz Porque o meu descafeinado Manteiga Leite Café Então Vou comer Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou colocar dentro do prato Aqui o cuscuz Você vê como ele A textura dele Olha Fofinho Ó Tá vendo gente? É muito gostoso Então Vamos tomar café com a gente Mercado rapidinho Fazer umas comprinhas Não é compra não Viu gente É só umas coisinhas Que tá faltando E não é com ainda Pagamento de Youtube Que a gente não recebeu ainda Quando a gente receber A gente vai fazer as comprinhas A primeira comprinha A gente vai mostrar pra vocês É umas coisinhas Que tá faltando O meu dano em casa E eu vou deixar o artuzinho Com a vovó É porque hoje é feriado A rua deve estar uma agonia Eu vou correr lá Pra pegar umas coisinhas Mas eu vou rapidinho Porque eu sei que ele vai sentir minha falta Já desci ele abastecido Gente De PP E eu deixei também leitinho Pra ele na geladeira Se precisar Mas acho que não vai precisar não Porque eu vou muito rápido E é aqui pertinho Então vamos com a gente Beijo, beijo, beijo Beijo Vamos para a rede com a vovó Beijo titias Tá fechado Pro jogo do Brasil Fomos barrados na porta Vamos voltar Vamos ver se a gente acha Algum mercado aberto Lá na Mangaba Agora Vou ver se a gente acha Um mercado aberto na Mangaba Babou nossas compras Cheguei meu filho Meu Deus Ai meu Deus Ai que saudade do meu filho Eu não aguentei não Eu vim correndo do meu filho A saudade foi grande Já voltamos Eu voltei no filho Não aguentei Diga eu já dormi papai Eu liguei pra você papai Acorda meu filho Gente Como o mercado tava fechado Eu vou adiantar umas coisas Eu vou lavar umas roupas Porque tem muita roupa suja Gente Eu não consegui lavar ainda Como eu disse pra vocês O tanquinho daqui quebrou Então a gente tá lavando roupa na mão Então eu vou correr Adiantar Aproveitar que a Arturzinho Tá dormindo na rede com a vovó E vou adiantar lavando as roupas Porque ainda tem roupinha do Artur ali Pra poder tirar E passar também E nós mamães É assim gente Essa é a vida É uma correria A gente não para Mas vale muito a pena Porque ser mãe é maravilhoso E eu tô amando ser mamãe Assim lembrei Não esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais No Instagram Arroba Família Chicletinho E no Facebook Na página Casal Chicletinho Então siga lá Nosso Instagram Vai tá aqui Na descrição do vídeo Vai tá aqui Na tela Torre sempre coloca Pra vocês acompanham Tudo de primeira mão Tudo que a gente faz No dia a dia A gente coloca lá Nos stories Viu E sempre nosso Arturzinho Tá por lá Beijo meus amores Lembrei de outra coisa Siga o nosso fã clube Torre vai colocar aqui Na descrição do vídeo Nosso fã clube E tem o fã clube do Arturzinho O primeiro fã clube do Arturzinho Que é Baby Arthur Underline 2018 Sigam lá O Instagram do nosso bebê Uma fã fez o Instagram pra ele Então sigam lá ele Tá bom? Beijo Vê o que é que o Jack tá fazendo Eita É Chega uma idade na vida do homem Que começam a vir os sinais Né gente Já tá destacado aqui Meus cabelinhos brancos Experiência Não vou disfarçar não meu filho Eu gosto Quero ficar grisalho mesmo Vamos ver o que o Jack tá fazendo aqui Vamos ver aqui O que ela tá aprontando Tá aprontando o que ela falou No outro vídeo Aí gente Tô lavando roupa Lavando roupa Já enchi os baldes pra ela Pra depois não falar Que o Jack tá fazendo tudo sozinha Já enchi os baldes Lavar roupa eu não sei Mas ela pode me ensinar Ela vai me ensinar depois Tá bom? Tô lavando roupa aqui Quanto o Arturzinho Arturzinho a gente tá largado Ali na rede com o vovô Tá parecendo uma lagartixinha assim Então vai ali Mostra lendo Pra você ver Vou mostrar Vou mostrar ali Como é que tá Olha só gente Arturzinho virou uma lagartixa No colo da vovô Olha Fala baixinho Pra ele não acordar Olha uma lagartixinha Toda espichada gente Mais gosta de dormir Aqui assim Opa Aqui como Ai que vontade De Apesar Essa gordura Do pescoço Olha Olha como tá Aperta aquela mamãe Aperta Aqui mamãe Aqui mamãe Aperta a gordura da mamãe Vai acordar ele Vai acordar Ai meu Deus do céu Olha o tamanho A gordura da mamãe A gordura da mamãe A gordura da mamãe A gordura da mamãe Aperta De quartuzinho Que é mais confortável Tô certa Beijo meus amores Chicletinhos e chicletinhas A gente quer também Fazer um pedido a vocês A gente não sabe Se todo mundo Tá com o sininho ativado Aí no canal Quando você se inscreve Do lado do nome escrito Fica um sininho Confere pra gente Se tá ativado gente Se não tiver ativa Sabe por quê? A gente já postou Uns três vídeos E o YouTube Não notificou muita gente Muita gente não recebeu notificação Só descobre que tem vídeo Quando entra no nosso canal E vê que tem vídeo novo Tô um pouco ofegante Porque eu vim correndo aqui Pegar pregador pra Jack E morreu Ai meu Deus do céu Fim de carreira Ô Jack Tô mal Fim de carreira Já era Vou ter que pensar O que é que eu vou fazer Na minha vida Meu Deus Tô mal Não consigo nem dar uma carreirinha Uma corridinha daqui pra ali Jesus Tô mal Tô cansado amor Então gente Confere esse sininho E outra também O YouTube Para de enviar notificação Quando vocês esquecem De deixar o like Ai ele para de enviar notificação Porque diz que o pessoal Não tá gostando Diz que você não tá gostando No caso do vídeo Porque deixou de dar like Ai ele para de enviar Notificação pra vocês De novos vídeos No nosso canal Tá bom? Ó o solzão saindo aqui já Tá bom gente? Então dá uma conferida aí No sininho e sempre Deixa o like Beijo amores Então chicletinhos e chicletinhas Como vocês puderam ver Já que lavando roupa Lavou roupa E o Artuzinho Ficou enjoadinho Querendo o Jack E aí Acabou que a gente Se atrasou um pouco Por causa das roupas E também o Artuzinho Ficou chatinho Querendo a mamãe Querendo o Pepe Aí a gente vai deixar Pra ir outro dia No supermercado Tá bom? A gente não vai hoje mais não A gente vai amanhã gente Amanhã a gente vai No mercado logo cedo A gente mostra tudo pra você Beijo Obrigado pelo carinho Viu gente? De sempre aí De vocês Tá bom? Tchau tchau E não esqueçam De fazer o cuscuz E mandar pro meu direct Lá no Instagram Da família de platinho Viu? Beijo gente Tchau 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 Que esse menino lindo Eu tô com soluço Minha titia Minha mamãe Vai me dar o Pepe Para eu tirar o soluço Tá bom? Beijo Beijo minha titia Tchau